E hoje é dia 2 de agosto, dia do perdão de Assis. E o Monsenhor Orlando recebeu a nossa equipe aqui no Convento São José. E ele vai explicar pra gente o que é esse dia. Sim, um abraço carinhoso a toda a nossa querida Mococa e aos telespectadores da nossa TV. São Francisco tinha no coração dele um amor imenso pelas pessoas e um carinho especial com Nossa Senhora. Uma capelinha consagrada a Nossa Senhora dos Anjos. Hoje é a festa de Santa Maria dos Anjos. 2 de agosto a igreja celebra esta festa. E São Francisco construiu essa igreja em devoção a esta Santa Mãe de Deus que é chamada como a Senhora dos Anjos. E ele quando foi pra abençoar, ele pediu ao Papa que o Papa desse uma benção especial naquele lugar. Pra que aquele lugar fosse um... Quem ali chegasse pudesse fazer a experiência do amor de Deus, da graça de Deus na vida dela, né? E o Papa então concedeu. E aí o Papa perguntou, Francisco, por quanto tempo você quer esta benção? Aí São Francisco disse pro Papa, por toda a vida. E aí o Papa concedeu. Então em todas as igrejas do mundo inteiro, onde tem a família franciscana, onde tem a devoção a São Francisco, é concedida essa indulgência. Quem hoje vem aqui ao convento rezar diante de Jesus sacramentado, que está ali no altar junto com São Francisco, pedir perdão dos seus pecados, recebe a indulgência. Indulgência plenária da festa de Assis, do perdão de Assis. E aí você pode me perguntar, né? Onde que é esse lugar? É em Assis. É um pedacinho de terra porciúncula, significa isso, um pedaço de terra, que São Francisco ganhou, e ali ele começou, ali nasceu, a família franciscana. Os franciscanos, os freis, depois com Santa Clara, as clarissas, e ali São Francisco viveu o resto da sua vida, e ali ele morreu, né? Então, nesse lugar consagrado à Nossa Senhora dos Anjos, é esse lugar onde nós, que se chama porciúncula, e é interessante que São Francisco diz, né? Se nos mandarem embora daqui, nós saímos pela porta da frente e voltamos para de trás, porque esse lugar é um lugar santo, aonde Deus nos acolhe, aonde aqui nós recebemos a graça de Deus. Então, hoje, o nosso convento São José, a nossa igreja de São José, aqui da nossa Mococa, se torna porciúncula, nesse pedacinho de terra, onde Jesus, a pedido de São Francisco, abençoa todos aqueles que aqui vêm, para pedir a graça. Então, é importante rezar pelo Papa, rezar pela igreja, rezar para que o nome de Jesus chegue até o coração de toda criatura dessa terra. Posso experimentar o tanto que Deus nos ama, o amor que Deus tem por nós. Então, essa é a festa de hoje, a festa do perdão de Assis, a festa da indulgência plenária, da porciúncula, do pedacinho de terra, onde viveu São Francisco, com tanto amor, com tanto carinho, lá em Assis, na Itália, onde ele viveu e morreu. Monsenhor, para quem não tem a oportunidade de vir aqui na capela, o senhor pode dar uma bênção para os nossos telespectadores? Sim. Importante hoje à noite, durante todo o dia nós estamos tendo as confissões, os padres estão aí atendendo a confissão, e também à noite nós teremos a missa, durante todo o dia adorando Jesus, que está ali no altar, e à noite a missa com a grande indulgência plenária, que será dada. Mas neste momento nós podemos nos colocar na presença de Deus. Meu querido telespectador, meu irmão, minha irmã, que agora reza conosco. Coloque o teu coração nas mãos de Deus, peça perdão dos teus pecados, reze pedindo que a bênção, a misericórdia, a bondade de Jesus, toque no teu coração. Por isso agora, Jesus, visitai este irmão, esta irmã que está nos ouvindo, e por intercessão do glorioso São Francisco de Assis, pelas mãos queridas da Senhora dos Anjos, desça sobre toda a nossa mococa, sobre a tua família, sobre a tua vida, a bênção do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem para toda a mococa. Muito obrigada, Monsenhor. Foi um prazer vir até aqui. Obrigada por nos atender. Que vocês tenham aí um final de jornal abençoado. Carolina Carvalho para o Jornal da Direta.